É campeonato brasileiro, mas não tem como não pensar na Copa do Brasil quarta-feira contra o Flamengo. Por causa disso, time ministro do técnico interino Wesley Carvalho para a partida contra o Fortaleza. Quer saber a provável escalação KTÓ para o jogo? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTÓ para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta especial, porque se tem vídeo novo, vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Tô chegando tarde porque o dia foi cheio hoje, né? Vitor Roque, todos os detalhes da negociação, eles estão aí em um vídeo no nosso canal. Partiu Barcelona, mas só no começo do ano que vem, tá gente? Vitor Roque, por enquanto, segue no Furacão, mas foi concretizada a maior negociação da história do futebol brasileiro. Quem quiser pode acompanhar o vídeo aí. Pode acompanhar também como foi a chegada do Furacão aqui em Fortaleza, com uma delegação diferente, viu? Afinal de contas, vários titulares ficaram em Curitiba. Fernandinho, Eric, Thiago Heleno, também Canóbio e Vitor Bueno. Vão descansar porque quarta tem Copa do Brasil contra o Flamengo, então rodagem de elenco para essa partida. Novidades no banco de reservas, meninos das categorias de base, como Dudu, que é a grande promessa do sub-17 barra sub-20, né? Porque ele já trabalha no time sub-20. E alguns retornos, né? Na verdade, o William Bigode tá voltando de lesão muscular. Emerson, atacante, lembram dele, tá voltando de uma lesão gravíssima no joelho. E por aí vai. Bora de Campinho Cateó pra vocês porque tem novidades. Mas a estrutura tática vai ser mantida com três zagueiros e um homem referência lá na frente. Bento no gol, Bento voltando de suspensão. Três zagueiros, Matheus Felipe, Kaique Rocha deve jogar pela primeira vez como titular. E Zé Ivaldo, o Zé melhorou daquela pancada no tornozelo e fica à disposição. Tem o Pedro Henrique no banco de reservas também, um dos titulares que viajou aqui pra cidade de Fortaleza. Bora pro meio de campo, a linha ali mais à frente. Kelvin do lado direito. Madson tá suspenso pra partida. Vinícius Cauê do lado esquerdo deve ser escolhido pra começar o jogo. A Riagada tá no banco também, mas também vai ser preservado pra quarta-feira. E aí o meio de campo de Hugo Moura, Alex Santana e Léo Cittadini. Christian também como alternativa no banco. Lá na frente, a Riagada e Coelho. Talvez, né? Vamos ver se o Léo Cittadini, por exemplo, joga aberto nesse ataque. E a Riagada deve estrear como titular, né? Ele que já jogou várias partidas, mas o torcedor quer tanto ver Caíque Rocha e a Riagada no jogo por aqui na cidade de Fortaleza. É isso, gente. Time mesclado porque quarta-feira tem Copa do Brasil. A tendência é que essa equipe comece a partida. Claro, ainda tem o último papo com os jogadores, né? A definição mesmo ficou pra esse domingo. E a gente traz, né? Aí quando for partido o matelo por parte do técnico interino Wesley Carvalho pra essa partida fora de casa. Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem. Estamos chegando aos 20k aqui no canal com a ajuda de vocês. E vamos lá! KTO.com Tá vendo aí, ó? Esse é o QR Code. Basta acessar. Coloca ali, se você tá no computador vendo o meu vídeo ou na televisão, só colocar o celular na frente que você vai direto pro site da KTO. Acessa lá, KTO.com tem cupom Monique com 20% de desconto na primeira, né? Entrada de vocês no site. Eu aposto no Furacão amanhã. Apesar desse time mesclado aqui, porque tem várias peças bem interessantes. Esse meio campo aí tá interessante, hein? Ó, qualquer coisa a gente volta. Tchau!